Vazio sanitário. São 90 dias em que em Goiás não é permitida a presença de plantas de soja a fim de combater a ferrugem asiática. Depois da colheita da safrinha é chegado o tempo em que a terra espera pelo próximo plantio. É nesse período que Goiás vive o vazio sanitário, criado em 2006 para ajudar no controle da ferrugem asiática. O vazio sanitário é extremamente necessário para evitar a proliferação do ferrugem, da ferrugem que é um fungo que ataca a soja, provocando perca, prejuízo de alta performance para o produtor, fazendo com que o desempenho da lavoura chegue a 30, 40%, às vezes até 100% da área sem condições de colheita em função da ferrugem asiática. Então aqui no estado de Goiás, a partir do dia 1º de julho, do dia 1º de julho a 30 de setembro, necessariamente o produtor rural, o produtor de grão, o plantador de soja, o sojicultor deve manter, respeitar esse período, do dia 1º de julho a 30 de setembro. Não é permitida a presença de nenhuma planta de soja, nem mesmo aquelas que nascem involuntariamente, as chamadas soja tiguera. Mas afinal de contas, e aqueles casos em que o grão cai dos caminhões enquanto são transportados, de quem é esta responsabilidade? Nem é preciso ir longe. Aqui mesmo, dentro da cidade, no perímetro urbano da BR, nós já deparamos com muitas plantas que servem de hospedeiras para a ferrugem asiática. Quem é o responsável por acabar com essas plantas? Não tem como, não tem nenhum órgão responsável por essa tiguera na beirada das estradas. O que a gente pede é para o produtor, que tem as propriedades próximas, as margens das rodovias, né? Não é obrigação dele fazer isso, mas se ele tiver o interesse, ele pode fazer isso para impedir mesmo a entrada da ferrugem asiática muito cedo na sua propriedade. Para quem desobedecer o vazio sanitário, as penalidades serão aplicadas. Para quem tiver tiguera na propriedade, a multa é de 250 reais por hectare, então não é por propriedade, é por hectare, então 250 reais. Aí o fiscal vai autuar, vai fazer a visita, vai autuar e a multa é isso aí, 250. E ele ainda tem que fazer a dessecação? Tem que fazer a dessecação, isso. A multa e ele faz a destruição no caso da tiguera. Meire ainda esclarece que a ausência de plantas até 30 de setembro se refere ao plantio e não apenas ao nascimento da semente. O plantio, ele está liberado a partir de 1º de outubro, então até dia 30, respeita-se o vazio, a partir de 1º de outubro, está liberado para o plantio daí. Qualquer dúvida quanto ao vazio sanitário, os agricultores podem procurar o escritório da Agrodefesa ou entrar em contato pelo telefone 64-3631-8488. Obrigado. Obrigado. Obrigado.